Oi, gente! Talvez esse seja um dos vídeos mais difíceis que eu tenha pra gravar, porque por mais que eu tenha tentado fazer um roteiro, tentado, meu Deus, como é que eu explico, como é que eu vou falar, o que é que eu vou falar do que tá por vir, né, como é que eu vou contar, eu não sei, eu acho que eu fiquei muito presa tentando imaginar o que vocês iam pensar, o que que ia acontecer, e isso foi me dando um certo, né, medo, mas eu falei, quer saber? Chega, vou ligar a câmera, gravar e falar direto, tudo que eu tenho pra falar. Bom, vocês já viram pelo título do vídeo, não tenho muito o que esconder, o canal eu não encasei, o canal da forma como vocês estão acostumados a acompanhar, acabou. Eu queria trazer isso aqui pra vocês e até contextualizar sobre as coisas que estão acontecendo. Eu acho que todo início de ano, toda vez que a gente, né, muda o ano, eu mesmo, eu faço um balanço da minha vida, do que tá acontecendo, do que eu posso melhorar. E eu tava aqui lembrando que exatamente há um ano atrás, o Lucas e eu estávamos em Goiânia, a gente tava fazendo mil planos pra nossa vida e um dos planos que a gente tinha era vamos gravar muitos conteúdos no YouTube, vamos focar no YouTube, eu quero levar o YouTube com unhas e dentes e vocês assistiram esse vídeo? Tanto que a gente começou o ano de 2020 gravando vídeo todo dia durante um mês, coisa que eu nunca tinha me proposto a fazer nesse tempo todo de canal do YouTube, né? E o que que aconteceu, Ana? Por que que foi acabando esse ânimo todo que você tinha durante esse ano? Gente, eu me fiz essa mesma pergunta. Eu sei que algumas vezes, em algum vídeo, eu comentei aqui isso e teve uma seguidora que falou assim Ah, mas você não se dedica ao YouTube porque você não ganha dinheiro com ele. Na hora, eu fiquei com muita raiva, eu falei, é, realmente a gente tem que estabelecer prioridades, né? E fiquei com aquilo na minha cabeça. Mas aí, essa viagem de final de ano que eu fiz, pra visitar minha família e tudo, a minha melhor amiga me lembrou de uma coisa que eu falei pra ela há alguns anos e é muito verdade, assim, quem me conhece sabe. Eu falei pra ela isso e ela ficou com isso na cabeça. Quando a Unique já tinha, já tava começando a me dar retorno e tudo mais, eu comentei Munda é incrível, eu ia chamar ela de Munda, é um apelido carinhoso. É incrível. Quando a gente gosta de fazer uma coisa, mesmo que eu não tiver assim um centavo da Unique Nossa, eu amo tanto fazer aquilo que eu ia continuar fazendo o resto da minha vida, sabe? E eu realmente passei, acho que dois, eu fui três anos sem tirar dinheiro da empresa mesmo porque eu sempre reinvestia. E, gente, é muito real. Isso aqui nunca foi do sustento da minha família, nunca foi isso. Mas não era por isso que eu não estava mais sentindo aquele ânimo pra gravar. Não foi por isso. Mas eu fiquei me perguntando o que é que foi, então? E eu acredito que eu cheguei a uma resposta. A gente que trabalha como influenciador digital, a gente chega num momento da vida que a gente, às vezes, perde o equilíbrio da balança. E essa balança é o quê? É o que a gente quer mostrar e o que os outros querem ver. E por muito tempo, às vezes eu apareci aqui gravando vlogs e, ai, o vlog não ficou bom, ai, eu fiz um vídeo no supermercado que ficou incompleto, ai, eu mostrava um outro tipo de vídeo, grava mais vlog, ai, mas eu quero isso, eu quero receita, eu quero... E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou controlar essa balança no que elas querem ver e no que eu realmente estou gravando? Gente, minha rotina mudou muito, muito. A Unique foi crescendo, a gente está com dois pontos físicos, duas lojas, um em feira, um instalador. No final do ano passado, vocês acompanharam a grande mudança, a gente abriu uma loja e está vendendo para todo o Brasil. Então, às vezes, eu estava gravando a minha rotina, se eu estava na minha loja e queria mostrar alguma coisa da minha loja, surgiu um comentário que, tipo, ai, esse vídeo foi só propaganda da sua loja. Então, assim, as coisas que iam acontecendo iam me desanimando e eu cheguei a essa resposta para mim, sabe? Eu acho que eu não estava mais disposta a mostrar o que as pessoas queriam ver, porque não era mais a minha rotina. Eu não estou cozinhando como eu cozinhava antes. Às vezes, eu deixo uma coisinha ali pré-pronta e minha funcionária termina para mim. Às vezes, quando eu vou receber, eu chego em casa muito em cima da hora. Então, eu, tipo, faço de qualquer jeito, qualquer jeito não, né? Mas eu faço ali rapidão e tenho que tomar banho para receber meus amigos. Não é aquela coisa de antes que eu, ai, eu vou receber e vou gravar um vlog. Gente, fazer comida e gravar fazendo comida são duas coisas muito diferentes. A gente perde um tempo fazendo a gravação, pensando em como posicionar a câmera, em como vai isso, como é aquilo. E, às vezes, era um tempo que eu não tinha mais, sabe? Não tinha mais tempo para ficar pesquisando receitas novas. Na maioria das vezes, eu recebo os meus amigos com as receitas que vocês já estão cansados de vir por aqui. Então, não dá. Não dá mais para vir aqui e gravar alguma coisa só para mostrar para vocês. Isso aqui sempre foi a Ana. Sempre foi um canal em que eu queria compartilhar, em que eu queria abrir para me comunicar e falar sobre a minha rotina, o meu dia a dia, os meus aprendizados, a minha vida. E minha vida não é mais aquilo. Minha vida mudou completamente. Ana, e agora? O que é que vai ser nesse canal? Eu não consigo apagar ele, apagar os vídeos e fingir que nada aconteceu. A Ana tem uma essência de se comunicar. Eu amo falar. Eu amo gravar vídeos. Eu amo fazer isso aqui que vocês estão vendo, sabe? Tem gente que eu sei que tem muitos bloqueios com isso. Eu adoro gravar. Eu adoro falar. Eu adoro compartilhar com as pessoas as coisas que eu vivo, que eu aprendo. E eu sei que lá no fundo eu sempre tenho uma pessoa que pode se inspirar com aquilo que eu vivi. E gosto de ouvir também, né? Ouvir histórias. Então, eu decidi dar um novo rumo para esse canal. Não vou apagar nenhum dos vídeos anteriores. Mas a partir de hoje, a minha nova versão 2021, eu vou trazer conteúdos voltados para empreendedorismo, que é o que eu mais tenho feito ultimamente. E tenho a felicidade de contar para vocês de um projeto novo que está nascendo. A gente criou até um perfil novo no Instagram, que não é o da empresa, nem os nossos pessoais, onde eu e minha sócia vamos compartilhar tudo o que a gente tem aprendido nesses quase 4 anos trabalhando com Mesa Aposta. O perfil vai se chamar Mesa Aposta de Sucesso. Eu tenho certeza que muitas seguidoras aqui que me acompanham de todo lugar do Brasil também têm curiosidade, têm vontade de aprender um pouco mais sobre esse negócio que é a locação de itens de Mesa Aposta. Eu contei a história da Unique aqui lá em 2017 e desde então recebo muitas mensagens. Tem gente na Itália que me procura para querer saber, tirar dúvidas. Então é o universo que eu me apaixonei, quem diria lá, né? Eu falando de empreendedorismo, falando sobre as coisas que eu aprendo, sempre tive medo de ter um negócio, mas a partir de hoje é sobre isso que eu vou trazer para vocês. Quero trazer pessoas para contarem histórias delas, histórias inspiradoras, histórias de gente que empreende, gente que tem negócio, gente que se renova. E para não perder o costume, né, gente? É bom a gente ver no outro e se inspirar e eu quero trazer isso aqui para vocês também. Se você estiver precisando de passar por alguma mudança na sua vida, não pense no que os outros vão falar. E o que eu quero trazer para vocês aqui também com tudo isso é mais um aprendizado mesmo do que eu fiz, do que eu criei coragem para fazer nesse vídeo e trazer essa mudança. Não tenha medo do que os outros vão pensar, faça o que for melhor para você e faça por amor mesmo. Não é o dinheiro que me move, é o que eu realmente tenho gostado e cada vez mais de trazer e de falar. Espero que vocês tenham gostado. Não, se não gostou, tudo bem, não tem problema. Não gostar, pode dar like no canal. Ah, mas eu queria que vocês ficassem aqui. Bom, estou ansiosa, sigam a Mesa Aposta de Sucesso e acompanhem a gente nessa nova etapa, nesse novo projeto. E tem muito vídeo bacana vindo por aí. Beijo e tchau.